E aí galera beleza o vídeo hoje aqui é do Samsung Note 20 Ultra vai dar uma olhadinha aqui no aparelho e ver o desempenho em jogos abrindo aqui o aplicativo sistema Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12 GB de memória RAM 256 GB de memória interna processador é o Exynos 990 octa-core 7 nanômetro tela tela 4K dinâmica AMOLED 2X certo taxa de atualização aqui ó 120 GPU AMOLED 7.7 bateria bateria de 4500 certo e o Android é o Android 11 lembrando que esse aparelho aqui tem câmera de 108 megapixels câmera ultra-wide câmera telescópica de 5x de zoom que vai até 50x híbrido vamos abrir aqui o jogo claro já deixei aberto né para não perder tempo e se eu vim aqui em configuração gráfico vou colocar aqui tudo no máximo certo ativar aqui tudo no máximo mano a tela é muito bonita e pense numa perfeição de tela sério para jogar a tela é perfeita na tela grande a pegada é boa certo com certeza melhor que S21 em questão de tamanho e proporção de tela vou colocar aqui em squad chamar aqui no global aguardar a galera chegar tá vindo vou começar só com esse aqui completar o resto e começando aqui a pegada mano e proporção de tela que é muito boa para jogar sério sua batalha seu estilo e aí Vamos lá. Vamos lá. Sombra. Sombra aqui da antena. Está esquentando um pouco, porém esquentando menos que o S21. Está esquentando menos que o S21. Não tem o que falar, né mano? Perfeito, simplesmente perfeito. Continuo com o mesmo detalhe. O único problema aqui é o preço. Mas o aparelho é perfeito, certo? Processador bom. Processador muito bom. Tela. Excelente. Aparelho à prova d'água. Carregamento sem fio. Carregamento reverso. Câmera telescópica de 5X. Faz até 50X de zoom. Beleza? É um aparelho perfeito. O único problema nesses aparelhos são os valores. De resto, ótimo aparelho. Deixa o like aí, se inscreve. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu.